É o boss pra cá, mano? Pra baixo? Pra cá vai, mano. O que tem ali, mano? Ô, vê como é que faz a quest da Reni pra mim aí, Jorto. Por favor. Quero fazer a quest da Reni. O Radan que fica aqui? Então, pelo menos que eu vou. Será que eu mato ele? Bato ele de primeira, hein, mano? É, Liana, aquele castelo, não é? Tchau. 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 Se eu pegar esse portal aqui, o que acontece comigo? O que acontece comigo, você pegou esse portal? Nada. Gastelo da juba vermelha. Tchau. 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 Amém. 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 Olha aí, não? Amém. Só tem um cara ali em cima, pô. Olha aqui o seu trouxa, já. Antes de começar, deixe-me pintar com você a foto completa. Não. General Radahn, é curto de sempre por se desesperar. Comprado do interior, por mileniosos, escorrentes. Suas mentiras são tão longas. Pra quem é esse cara aí, né, mano? Agora ele aguarda os corpos de quatro amigos e foes como... como um cachorro. Vai acabar com a vida dele, filho. É ali? Bora, filho. Bora. Bora de matar o Radan. Ué. Ué. Não é ali. Eu coloquei aqui nessa porta. Ahn. 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 Vai ser jantado, mano. De uma forma que vocês não estão ligados, rapaziada. Vai pedir pra eu parar, tá ligado? Pare, pare, estou sofrendo tanto. Meu grande cavaleiro. Vou mostrar pra vocês como é que mata o Radan, beleza? Tchau, tchau. Tchau. olê 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 ol Para pra sentar É fácil assim mesmo? Eu sou muito forte Eita Ai, eu saí do bagulho sem querer Ai, meu Deus Ixi, aí ferrou, né? Cadê o vagabundo? Tá Preula menor E olha lá, olha lá Agora ele quer apelar, ó Não conseguiu me derrotar na manha Olha lá, olha lá Olha que bicho traiçoeiro Vem, meu irmão Vem na manha Vem tranquilinho, Radan Vem tranquilinho, meu parceiro Toma na boqueta Ai, não chegou Toma na boqueta Tô com medo de chegar perto, velho Foi muito pra longe Tranquilinho aí, cara Parado Aí Opa Opa Mostra o que você é capaz, Radan Mostra o que você é capaz, Radan Calma, eu tava brincando, Radan Calma, eu tava brincando, mano Eu tava brincando Calma, calma Calma, era brincadeira Era brincadeira Era brincadeira, mano Tô, mano O cara não aceita brincadeira, não É meio bruto, né, mano É meio bruto, né, mano Pô, não achei difícil, não, mano Não achei difícil, não É que eu tava com um pouco de medo De chegar perto dele Mas não achei difícil, não, velho Eu vou solar de segunda ele Pode parar agora Agora ele vai se falecer, bonito Olha, aqui foi nerfado, cara Passou bem no pé do ouvido Vai Vai, cara Vai, cara Ó, acabou tudo minhas coisas Calma aí, mano Talvez você tenha me equivocado um pouco Nas minhas palavras aí, certo? Mas agora vai Aí Ah, pera Que, que, oxi Oxi É uma até de primeira, cara É que eu fiquei com medinho De chegar perto dele Tá vendo, cara? Você vê que não era 200 Eu sou 90 e pouco, né, meu Exigo Você vê que é só E é que não tem eu Buckro Não tem Eu sei Que, é É Eu sei Que, é Eu sei Eu sei Eu sei É Eu sei Olha essa merda, olha essa merda Olha essa merda Olha essa merda Eu posso invocar os caras de novo, né? Isso é bom, isso é bom Olha essa merda Olha essa merda Olha essa merda Morri Quase Coloca os caras aí, meu friend Ah, errei Toma Muito fácil, cara O Radan, tá maluco O cara fala não, o Radan é forte, o Radan é forte Matei rapidinho em menos de meia hora, filho Respeitem o mago Olha que da hora, olha que da hora, velho Olha que da hora, velho Cala sua boca e o cara de chibata O marcador vermelho foi feito no mapa E aí, olha que lá, olha que é E aí, olha que é O que é que os correntes estão acreditando? E se eu for lá no bagulho, eu posso vender esse Radan, né? Cadê o... Como é que eu vou na grande tábula redonda? Nossa, Radan, filho, foi de base. Foi muito rápido de base, né, cara? Não, afinal. Posso vender isso aqui, mano? Posso vender o bagulho do Radan? O peso é muito grande, né, cara? 17, mano. Mas é o bagulho do Radan, velho. Vamos estourar ele. Deixa eu ver. Ô, louco. O marcador vermelho foi adicionado no seu mapa. E lá no bagulho que você falou que tem uma catacumba aqui, né? Acho que é aquela ali. Já consigo ver. Ah, ou. O quê? Take ação. Não. Não. Ah, sim. Não. Não. Por aqui mesmo, Jorto? Na entrada? E para o outro lado, né? O que é que ele não nasce? Nada, cara. Ai, Lodge. Vamos lá. 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 Cara, eu tô achando que tem Catacumba nenhuma aqui não, viu, mano Acho que é tudo Conversa, hein, mano Gabundo, velho Você fez ouvir até aqui e não tem Tem nada, cara Só se for ali, ó Cadê a entrada do bagulho? Ah Parece que é uma entrada aqui, né Sabe sim, pô Cadê a entrada do bagulho? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela vai que eu tá ali, cara. Protegida por um fucking arqueiro. Protegida por um fucking arqueiro. Que pariu. Dei mole agora, hein, mano. Tempo e o mago. Boa aí, né, mano? Ela vai que eu tá aqui, só fala isso. Ela tá aqui, ela tá aqui onde eu tô, né? Esse é o caminho dela, né, mano? Só. Estouco! E puxei a arma errada. E puxei a arma errada. Mano, que inferno, cara. Pode crer. Pode crer. Eu tô com a bunda ali. Eu tenho seis desse aí, já, mano. Tchau. Tchau, cara. Tchau, cara. E o Radam me deu tanto trabalho, hein, mano. Mano, o cara me mata com uma flecha normal. Agora me mata com uma flecha normal, velho. Não, 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 não. Ah, velho, velho. Mano, eu vou passar correndo ali, velho. Não, eu parei, mano. Parei, tá ligado? Vou passar correndo, vou fingir que eu não tô vendo nada e... É isso aí, tia. Bora. Aí, o seu sujo vagabundo. Aqui. Ai, mano. Mano, eu só preciso ativar a merda da alavanca que deve estar ali, cara. É só isso, nada mais, tá ligado? Tá ligado. Alô? Tchau. 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 E aí, tchau. Tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Desculpem. Eu jogo sujo, cara. Eu jogo a máxima, velho. Quer me solar ainda, velho. Ele pegou bem no pé do cavalo. Ele pegou bem no pé. Que vagabundo, cara. Já tá vindo aquele sentimento de será se eu sou ruim, tá ligado? Será se eu sou ruim, mano? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Até ligado. Aí... Tá difícil, cara. Tá difícil, tá difícil. Tá a última vez, vai. Se não der presa, eu volto aqui. Outro momento, mas apropriado. Ah, mano, eu vou voltar contra os dois que eu vou pegar o sumo, ué. Se for lá pra fora, eu consigo pegar o sumo. Dane-se. Tô louco. Ah. Tchau. 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 Tem um mapa e... é isso, mano. Tchau, gente. Mano, como é que pode, cara? Não, mano, é minha honra que tá em jogo aqui, cara. Minha honra tá no lixo, tá ligado? Olha lá, mano, esse é o seu otário deixar eu bater nele, velho. Só isso, só. Precisa acontecer, tá ligado? Se o otário deixar eu aplicar nele, olha. Como é que as coisas fluem, olha. Tá vendo? Só a questão dele deixar aplicar, velho. Vai também que eu bem empurro, né, velho? Cara, dificilmente ele vai usar o feitiço se eu estiver perto dele, né, mano? Então eu vou usar esse com atraso, que eu solto e fico rodando perto dele, tá ligado? Tá ligado? Fico rodando, né, velho. Tá ligado. Tá ligado. Tchau. O que é isso? Ele não sai, quando eu estou perto dele, ele fica com o escuro também, essa desgraça, mano. Esse pouco, ele quebra muito, velho. 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 Oh, essa vai, mano. Você perde para lá. Ah, brincadeira isso, não é, cara? Ah, brincadeira. Ah, brincadeira. Ah, brincadeira. Ah, brincadeira. Ah, brincadeira. Três De graça, sim Dá pra pegar um up já Pegar um up do grade Tem um boss aqui, né, velho Por isso que os caras estão dando tanta coisa Tem logo um boyzão aqui Não dá pra abrir? Dá a volta Pronto, vai falar Vai dizer Que eu tenho que matar aqueles bichos Pra abrir essa porta agora É sacanejo Pronto, vai dizer Pronto, vai dizer What the f**k? Tomei só dois só pra ficar esperto A f**k Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.